Salve galera da LX Game que fala aqui novamente Leandro para a continuidade aqui do Spider-Man edição jogo do ano galera é só uns avisos aqui antes de começar se você quer adquirir esse jogo entre no nosso site www.lxgame.com.br pessoal estamos no mês de muitos lançamentos dia 13 aí Neo 2 vai estar sendo lançado e nós já temos nosso site mês que vem dia 4 Resident Evil 3 Remake e dia 10 Final Fantasy 7 Remake ok todos esses já estão disponíveis em nosso site vamos lá dê uma conferida e faça suas compras lembrando quem é inscrito no canal tem 5% de desconto ok se você gostar desse vídeo também se inscreva toca o sininho para não perder outros vídeos que isso fortalece e nos ajuda ok e sem mais enrolações vamos para o nosso quinto episódio do Spider-Man recapitulando agora que a gente tem que lutar contra esses capangas do Fisk né melhorou aqui né no capítulo anterior a gente conseguiu um traje novo conseguiu uma habilidade de impacto na teia né aí já sabe que ficou ruim para os inimigos agora né o Spider-Man ficou mais veloz com o novo traje o Spider-Man ficou mais veloz com o novo traje e a nova finalização uma nova finalização um 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 Oh, tá vindo mais. Spider-Man, a gente preteu quatro traficantes de armas num raio de três quarteirões do canteiro. Tráfico de armas. Vamos ver se consigo reduzir o fornecimento. Ele pega até as bombas. Mais uma finalização. Ficou mais rápido o Spider-Man. Ficou mais rápido. Ficou mais rápido. Acho que esse é o ultimo mesmo Tem mais Aquele não tinha sido eliminado ainda não Só chegando mais Seu novo ultrade vem com o poder do ultrade Poderes com seus habilidades especiais O poder do ultrade atual acumula foco de forma contínua Ao usá-lo seu poder ultrade vai se regenerar ao longo do tempo A B3 R3 O ultrade chamaram os amigos Ficou bem mais rápido Ah Oi pessoal Bem-vindos à festa A regra é não entrar de sapato A não ser que vocês estejam sem meias Vamos lá, compra uma Pega aí Desce jo aqui Vamos acabar com isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí São muitas E aí E aí, por que isso? Muitos inimigos, não acaba não é? Ah, é alguém que quer se render? Não! Ah, é alguém que quer se render? 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 Não vai aguentar muito! Quantos caras desses estão? Parece que acabou Tá tudo dominado, capitão Na verdade, enteiado E finalmente denunciaram um tiroteio Então a polícia tá a caminho Bom trabalho Ok O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade Devem ser fachada também Fique de olho aberto e reporte se vir alguma coisa suspeita 5% de progresso Agora ok Pra achar todos os canteiros de obras do Fisk Eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento Pra ser mais preciso Subiu de nível, vou ver se tem alguma habilidade Ok 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 Não pode ainda Dispositivo 5% de lugares populares deve resolver E eu já sei com qual vou começar Ok K Vamos lá. Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Objeto contrário. Tira foto dos monumentos da cidade para ganhar ficha de monumento. Concluído. Desligar a câmera. O senhor Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Que gráfico top, pessoal. Ótimo. Até mais tarde. Vamos ver qual o próximo objetivo. Tem tempo sobrando. Vamos ver o que está rolando pela cidade. Explore a cidade para aprimorar seus equipamentos e habilidades. E aí Todas as unidades, temos uma ocorrência reportada. Agentes perto da Bowery, respondam. 10-72, relato de roubo. Preciso de um agente no local. Reforços solicitados em Gramercy, respondam. E aí Peter, boas notícias. Acho que aparei as arestas com o conselho. Se o teste com o cabo texidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Tinha uma missão aqui. Ela apagou, sim? Impossível trato de drogas. Oi, senhor líder. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quando quiser. Apareceu uma da história agora. Onde foi que eu pus a minha marca? Onde foi que eu pus a minha marca? Onde foi que eu pus a minha marca? Todas as unidades relatam de uma perseguição em curso. Crime reportado em Little Tokyo. Câmbio. O senhor Lee deve estar na cozinha se preparando pra festa. E aí, Peter? Tudo bem? Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas. Não, não, não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô, eu tô, eu tô bem. Problemas com o amor de novo? Quem tem trabalho é ele. É voluntário, é pesquisador, é o Homem-Aranha. E só anda liso. Vocês teriam uns filhinhos lindos? Peter, o que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui... Você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Concluída a missão. Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kimping esconde no armário? Que nem a briga. Não cabe. Secarem-se em uma luz... Não tenho medo. Não, não. Não tenho medo. Todas as unidades assaltos reportados respondam. Dirija-se para Grand Central. Cambio. Peter, eu te perdi de vista na festa. Pois é, eu tive que ir no laboratório, desculpa. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Nem eu. Eu nem sei o que. Ah, eu acho que o senhor ali precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. Esse deslocamento com o Homem-Aranha é show de bola. Eu preciso entrar pelos fogos. Eu tô perdendo a paciência. Onde tá a pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri. O alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidade. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Pronto, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Próximo episódio, vamos salvar essa mulher que tá em perigo aí. E continuar as missões, né? Se você gostou do vídeo, se inscreva. Toca o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhuma sequência. E não se esqueça de acessar nosso site e conferir nossas novidades, ok? www.lxgame.com.br Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri